Uma tutora precisou se acostumar ao tamanho fora do comum de um animal de estimação nos Estados Unidos. Este gato tem nada menos que 1,20m de comprimento. Ele pertence a uma raça chamada Maine Coon, conhecida por ser maior que os outros felinos caseiros. Mas acabou crescendo ainda mais que o previsto. De acordo com a dona do animal, as pessoas chegam a se assustar quando entram na casa dela. E custam a acreditar que se trata mesmo de um gato de estimação e não de alguma espécie selvagem, como por exemplo um lince. O único problema para a tutora é o gasto com ração, que chega a cerca de 800 reais por mês. Mesmo assim, ela diz que já se acostumou com o espaço que ele ocupa na residência e com o gasto que dá. E garante que o amor que sente pelo pet é proporcional ao tamanho que ele tem.